Rapaziada, antes de começar esse vídeo eu tenho um recado rapidinho pra vocês Saiu meu primeiro projeto do ano Com apenas R$1,00 você vai concorrer a esse iPhone 11 ou R$2.500 no Pix Lembrando, independente do lugar do Brasil que você for Se você escolheu o celular, eu vou estar enviando pra você sem custo algum Ou se você escolheu o dinheiro, eu mando na hora na sua conta, firmeza? Por apenas R$1,00 você vai ficar mil graus de iPhone 11, demorou? Primeiro link da descrição, boa sorte e marcha meus parceiros Boa pra nós, olha quem tá aqui com nós, e aí menino baianinho Cadê seu irmão lorinho? A biola, parça Tem só fitinha ali, mano Tropa, mais um vídeo Cadê o Menorque que te desafiou, R$1,00? Eu aqui, ó Oi Foi de trinca Você cortou o pet, parça Tá tudo na maldade do pet do R$1,00 Menor tá com nós, salve Mano, o Gordinho desafiou o Rogerinho Olha ele aqui, ó Mano, o Gordinho aqui é zique, hein Aí, trope, esse moleque aqui é mil graus, hein, mano Calma, viado, você vai se machucar Moleque carrega ali no peito, viado Sabe que o moleque é doido? Come aí, Rogério Ó, rapaziada X1zão bravo Gordinho inscrito do canal desafiou o Rogerinho Aí, parça, você perder pra ele é vergonha pro canal, hein? Esse aí é o do Rogerinho, pai? É Ó, o do Rogerinho é esse arco-íris aqui, ó Mil graus LGBT LGBT É, ó Rogerinho Com raio da LGBT Vai pinar com a Gordinho Cortou o jogo, viu? Mano, já tô perdidinho Vou gravar, pai Vou gravar o X1 do Gordinho ali, filho Calma aí, Rogério Não coloca ainda, não Calma aí, Gordinho, filho Pega, sumiu Sumiu? Aí, ele ali, ele ali Mano, tô perdido já, pai Não sei o que tá acontecendo mais Ó, o do Gordinho vai ser esse pipião, murcha Aí, ó O Comenal desafiou o Rogerinho O que você acha que vai cortar? Rogerinho ou ele? Vai cortar o Rogerinho? O Rogerinho, o cara não botou fé em você, não, parça Vou nada Não, parça, eu confio Confio O Rogerinho é bom O Rogerinho é bom Vou tomar relo Aí, ó Se perder no canal é vergonha, pai Vai inscrito, pai Representa, não é não? Você acha que quem vai ganhar, pai? Rogerinho? Ele vai de Rogerinho, ele vai de Gordinho Cadê a fita? Rogerinho, viado Rogerinho? Demorou, marcha Coloca aqui, viado Coloca aqui com a fita Você cortou ele? Foi Sério? É eu? É o Menach, ele é peixão É o Menach, tem um saco de peixão aqui, mano Aí, Fiat Olha o tamanho desse pipião que subiu o troco Caramba, minha rabela tá prendendo um peru É grande Ah, já vai aí o peixão O pipião Oi? Aqui não tinha nem pipa E no dia de semana Não tinha nada, você viu? Começou a chover Você viu, pai? Olha o tamanho desse pipi, rapaziada Olha o tamanho desse pipi Credo, mano Só passa Eita porra, tá pura Cortou, pai, já? Mano, olha o tamanho desse pipi, patrão Pássio, aliando o pipa tá esticadona Eita porra Credo, foi os dois Ó, o pipi foi embora, o pipi foi embora Márcio, vamos pro relo, vamos pro relo Aí, tá valendo, Rogério Mano, o pipi vindo mandado, como? Olha o tamanho do pipi vindo mandado Caramba, isso aí Será que tá cujinha? Rogério! Rogério! Tá não, tá com as fofinhas ali, hein? Já era, vamos fatiar tudo O Gil tá ligando, atende aí Calma aí Cadê o Gil? Aí, o Rogério tá no alto, hein? Já se inscreve no canal, ativa o sininho Deixa aqui o likezinho pra fortalecer, né? E cessa tudo Vai, Rogério, cadê o Gordinho? E aí, Gordinho? Vamos pro relo, Gordinho? Aí, tá aí Vamos pro relo, pai, anima Tá valendo, hein? A partir do momento que subiu, tá valendo Eu tô aqui embaixo já Tá ligado, perto da escola? Aí Pode mandar descer, vem descendo Pode vir até o final, até o final Até o final Vem por dentro, vem por dentro do festival Tá valendo, hein? Tá valendo, hein? Credo Credo Fatiou, pai Vai, vai contra o Rogério Agora é raia, Rogério Credo Credo, Rogério só passou, cortou dois Cortou dois, Rogério Cortou dois, parça Só passou em dois Rogério só passou em dois, tropa Ó, o pescoço a ele Ó, o menor Ó, devolve o pivado menor aqui Devolve pra ele Devolve pra ele É dele aí, parça Devolve pra ele Ó, o Gordinho só passou nos dois, tropa Tá com sede? Calma aí que nós já vamos tomar água Tá, apura Devolve pro menor aí, arraia Mano, os dois aqui, ó Apoiou pro Rogério Virou pato, virou pato Revanche Os dois apoiou pra ele, pai Aí, ó Começou a inventar desculpas, cara Quer ir contra ele? Mano, os dois aqui já foram Agora esse aqui quer vir também Vai bater pra trás Ô, Rogério De novo, Rogério De novo, vai te cortar na mão, Rogério Credo O Rogério cortou três vezes Rogério cortou e aparou Cortou e aparou Puxa, Rogério Traz, traz, Rogério Puxa rapidão Puxa rapidão Puxa rapidão Puxa rapidão, Rogério Mano, o Rogério cortou e aparou, rapaziada Duas vezes Passou vergonha, mano Mano, passou vergonha Passou vergonha Rogério cortou e aparou escrito, tropa Rogério representou, pai só Tropa, Rogério é o melhor Não tem como O Rogério é o melhor Cortou e aparou duas vezes E aí, pai? Credo? Cai, Rogério Você representou nesse vídeo, tropa Comenta muito aí Rogério é o melhor Deixa muito like Se inscreve Fala aí Você é louco Olha o peixe aqui Olha como é que é o bagulho de tropa Agora o Rogério vai encontrar Vamos lá naquele lugar Quer ir, pai? Mano, ó Cadê o moleque? Você tomou relo pro Rogério, pai? Não, ainda não Ainda não Ainda não Cadê o moleque, pai? Você aqui tomou vários relos Mano, o Gordinho ali, ó Tomou um relo O doisão lá da filha Tomou dois relos pro Rogério E eu vou pegar esse peixão Vou pegar Ah, os caras tá tacando réu, parça Os caras tacar réu não vale, não Olha os moleques brigando Olha os moleques brigando E aí, Jô, já tinha catadão Já tinha catado o que, filha? E aí, filha? Calma aí, calma aí Para de treta Ele pegou, parça Para de treta, parça Olha, ele tinha catado a linha Tinha duas linhas Olha, calma aí Ele tinha catado a outra linha Eu catei Tinha duas linhas aqui, ó Para de treta, parça Deve estar brigando, parça Primeiro que nem vale bambu em festival Nem em réu Lá na árvore Dá pra pegar a faça e ganhar, Pedro? Aquele era logo do que, né? Boa, pará, estrapeza Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado O menino, a aranha tá na casa O bagulho tá sério Esqueça, filhos Estamos juntos Gostaram, rapaziada, do zelo? Esse aqui só bateu pra trás, hein? E baixa Finaliza o vídeo aí, Pedro Ativa o sinopapai dele Deu vídeo, Luizinho Agora, grava aí Tchau Tchau